Música A ideia surgiu junto com o Gustavo, da gente realizar um torneio aqui em São Sebastião, que pouco tinha né? Ano passado foi o primeiro, em novembro, e essa está sendo a segunda etapa. Nessa aqui foi um sucesso de inscrições, com 280 inscrições. Comecei a jogar beat tênis com o pessoal aqui na praia, foi um prazer jogar com o Daguia, com o pessoal de Caraguá, Daílio, Kim, Pedro, Marcão, muito legais os jogos. Agradeço o apoio da prefeitura, do Bruno, do Gustavo, a galera toda aí prestigiando, amanhã tem mais. Vim aqui prestigiar o São Sebastião Open, jogar a categoria 40+, o torneio está muito legal. Temos ainda mais dois dias de torneio, quem puder venha curtir esses próximos dias, vai ser maravilhoso. Agradecer ao Gustavo Rezeck pelo convite e pelo resultado, é isso aí pessoal. Fala galera, eu sou o Gustavo Rezeck, sou aqui do São Sebastião, jogo lá em Maresias, dou aula lá em Maresias. Mais um troféuzinho para a conta. Agradecer a todo mundo que veio, que participou, aos nossos adversários, jogos de alto nível. Obrigadão por tudo, tem mais dois dias de evento aí, vamos, que está legal, que está firme, a galera está feliz. Quem puder vir comparecer, prestigiar, será um prazer receber todo mundo. Valeu! Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível!